A CIDADE NO BRASIL 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 Mas me conte, minha ídola Onde é que você vai encontrar a ferraguela aqui no Rio de Janeiro? Você só vende lá na quitanda de Dona Jaramim Sobradinho E uma possuidora de jatinho? Sabe pra quê? A senhora vai em Sobradinho só comprar a ferraguela? Não só jumenta Quem vai é tu É muito prazeroso interpretar a vilã Muito, muito porque é muito... Você é muito livre sendo uma vilã Você pode tudo Pode tudo Você pode fazer humor Você pode fazer drama Você pode canastrar Você pode ser sincera Você pode passar por todos os sentimentos E experimentar Porque é uma pessoa que inclusive Tem sempre um pé Numa inteligência grande Mas também num desequilíbrio emocional É uma pessoa que não tem limites Então isso é muito amplo É muito rico pra uma atriz Elas não ficam presas numa moral muito rígida Num bom mocismo Numa perfeição Que insistem em colocar as mocinhas Quase como se elas não fossem pessoas reais E eu acho que é uma fórmula E eu acho que é uma fórmula que se repete Que as mocinhas são ingratas E que as vilãs são livres Por isso deliciosas De assistir e de fazer Ela tem também Essa categoria da grande atriz Daquela que entra Ela é pequenininha Mas ela tem um tamanho enorme Quando a câmera vai pra ela A câmera gosta dela A gente fez junto Belíssima E ela faz a mocinha Da Belíssima Mas ela enfrenta a Bia Falcão De igual pra igual Esse lá em cima Me deu como se eu fosse um animal qualquer Eu não quero saber nada dessa história Eu sou sua filha Nada Eu sou sua filha Bia Aquela Que você jogou fora A filha do Turco É A filha do Turco E sua também Eu não quis você quando você nasceu Eu não quero você agora Eu não vou querer você nunca na minha vida Eu acho que a novela tem uma coisa muito interessante Que ela tem sempre pessoas Tem sempre muita humanidade Na novela Você sempre acompanha muito os problemas Os problemas das famílias Dos namorados Das relações humanas E isso te torna cúmplice Das relações humanas Isso te forma também emocionalmente Criticamente Então eu acho que é fundamental Você crescer Vendo a maior parte de filmes E peças E novelas E séries Porque isso forma você Seu interior Seu subjetivo Eu acho que isso é o que Foi importante quando eu vi a novela Assim Conhecer o ser humano Muito difícil falar pro público assim Diretamente Imaginar que tem alguém Que acompanha o seu trabalho Desde que você começou Eu fico muito emocionada Quando alguém vai assim Ao teatro E fala pessoalmente comigo Que foi até ali Agora eu fiz uma peça em São Paulo E tinha gente que vinha de outro estado E falar Eu vim de tal lugar Porque eu precisava conhecer você Porque eu te acompanho desde sempre Isso é de uma emoção enorme Porque a gente pensa no tamanho do Brasil E do público que assiste Isso fica quase abstrato Né? Quantas pessoas E tudo mais E aí quando alguém vem e fala Não, mas eu te acompanho desde sempre De editar uma novela E aí você viu que essa pessoa Envelheceu junto com você Viveu junto com você Se transformou Viu o mundo Sempre acompanhando Lado a lado assim O que você vem fazendo E te olha De uma maneira particular Peculiar E muito carinhosa Então Eu queria dizer Que nada mais emocionante do que isso De você saber Que você Comunica assim Que você comunica Diretamente Para as pessoas Que você não é Mais uma atriz ali Numa relação Quando você percebe Que você de fato Tem uma relação Muito íntima Com quem você não conhece Mas que te conhece Isso é Ouro Isso é O que vale a pena Realmente